E mulheres podem fazer mamografias de graça e imprudente. É que tá rolando, gente, a carreta do programa Mulheres de Peito do Governo do Estado. Inclusive, essa carreta aí está na cidade. Então, o Nakato vai explicar pra gente mais uma vez agora, né, voltando, como é que vai funcionar todo esse programa, quem é que pode participar de fato, Nakato? Pois é, Jéssica, a palavra de ordem aqui na carreta com os exames é prevenção, viu? Então, um amplo atendimento de mamografia pra essas mulheres justamente poderem ter uma agilidade nesses exames e, claro, já sair daqui. Se tiver qualquer suspeita, já vai encaminhadas para o tratamento, né, pro procedimento correto médico. Caso contrário, já saem tranquilas aqui porque fizeram também o exame. Mas vamos entender mais, então, como é que funciona esse trabalho. Eu tô aqui com um especialista na carreta, que é o Murilo, ele é supervisor. Murilo, um trabalho muito importante. Todas as mulheres, né, que têm a faixa etária adequada ali já podem, então, fazer o procedimento. Pode chegar aqui no estacionamento do Hospital do Câncer, né? Boa tarde. Isso. O exame é liberado pra pacientes acima de 35 anos, tá? De 35 a 49 anos e acima de 70 é necessário o RG, cartão do SUS e o pedido médico. Mulheres de 50 a 69 anos somente o RG e cartão do SUS, tá? Aí elas chegam aqui, recebem uma senha pra passar por esse atendimento, então? Isso. São 50 senhas por dia de segunda a sexta-feira, 25 aos sábados. Nós começamos a distribuir a senha a partir das 8 da manhã. Enquanto tiver senha, a gente vai liberando durante o dia. E aí elas são atendidas durante esse dia, depois de pegar a senha? Isso. Aí as pacientes são atendidas. No atendimento, elas já saem com as imagens no ato e o resultado sai depois de dois dias via internet. Então é tudo muito rápido, do jeito que elas entram aqui, então já fazem os procedimentos aqui na carreta mesmo. Isso mesmo. Tudo atendido. Só pra gente poder detalhar então na carreta, a partir do momento que elas entram ali, fazem esse cadastro e já passam pelo exame de mamografia? Isso. Já fazem o exame de mamografia e as imagens já pegam no ato. Certo. É importante que essas mulheres saibam que essa carreta, ela fica aqui durante um mês inteiro, né, Murilo? Isso. A carreta começou o atendimento hoje e nós ficamos aqui até o dia 8 do 4. Quer dizer, um mês inteiro pra poder dar um trabalho realmente de importância, de acolhimento e de prevenção pra essas mulheres? Isso mesmo. A gente tá aqui pra atender a população. Certo, Murilo. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E olha que bacana. Além disso, né, que o Murilo tava falando aqui, de ter que ter esse encaminhamento pra mulheres de 35 a 49 anos, a Prefeitura de Prudente disponibilizou uma enfermeira que já fica aqui no local também pra fazer essas guias, pra agilizar então a vida dessas mulheres que vêm buscando atendimento. E também uma parceria com as mulheres amigas do peito que prestam aqui todo o suporte fazendo, ajudando a fazer essa triagem, enfim, trabalho voluntário também muito bonito, muito importante pra dar então agilidade nesses exames, que muitas mulheres estavam com esse exame de magmografia atrasado pelo governo, então conseguiram aqui então hoje e até o dia 8 de abril agilizar então esse diagnóstico. Jéssica? É uma excelente oportunidade e até a gente fala, é bom a gente falar, porque tem muita mulher na Cato que fala, ah, eu nunca fiz, eu tenho medo, ou então eu não fiz esse ano. Gente, vamos aproveitar que a carreta tá na cidade, vamos levar os documentos, fazer, é um exame tranquilo, eu ainda não fiz por conta da minha idade, mas a gente já fez diversas reportagens conversando com especialistas pra tranquilizar as mulheres. É um procedimento rápido, simples, quase não dói, então é melhor prevenir do que remediar, vamos pensar um pouquinho mais na nossa saúde. Obrigada, viu Nakato?